Em julho deste ano, as exportações do agronegócio brasileiro alcançaram 9 bilhões e 610 milhões de dólares. O principal produto de exportações do agronegócio em julho foi a soja em grãos. As vendas foram de 3 bilhões e 150 milhões de dólares, quase um terço das vendas totais para o exterior registradas no mês. No setor, que inclui também farelo e óleo de soja, as vendas foram de 3 bilhões e 940 milhões. O setor de carnes foi o segundo da lista, com vendas de 1 bilhão e 660 milhões de dólares e destaque para a carne de frango, responsável por ingressos de 772 milhões de dólares.